Nós estamos aqui hoje com o Honda CR-V, que está falhando o partido, o partido está muito pesado, principalmente quando dá frio demais ou então depois que esquenta, aí ele não dá partido, pesa. Vou mostrar lá no painel o que acontece. Bom, aqui é o seguinte, eu ligo a chave, dou a partida, quase apaga a luz do painel, pesa bastante. Já fiz o teste de bateria, não é bateria, então vou constatar que o problema está no motor de partida. Aí vou mostrar onde fica o motor de partida e como retirá-lo. Antes de tudo, nós precisamos desligar a bateria, vou desligar o negativo aqui. Basta desligar o negativo. Agora vamos lá debaixo do carro para mostrar onde fica o motor de partida. Bom, o motor de partida fica por baixo do motor aqui, do lado de dentro. É, na lateral, quase embaixo dele. E nós temos dois parafusos para tirar, que um é esse aqui, ó. E o outro é um parafuso também no mesmo sentido aqui, só que ele é comprido. Nós temos que pegar a chave lá na frente. Para tirar o motor de partida, nós não temos como desligar os cabos que chegam aqui, na bateria e no automático. Então nós temos que tirar os dois parafusos para poder sacar o motor de partida, para depois então desligar esses cabos. Eu vou preparar a chave para poder encaixar no parafuso de cima e volto a mostrar daqui a pouco. Bom, soltei o parafuso. Isso aqui é uma chave de 14mm. Está solto esse aqui. O de cima também está solto lá. Eu usei lá uma chave catraca com caixinho de 14mm. Dá um pouquinho de mão de óleo para tirar, mas com o jeito a gente consegue. Ele já está solto, agora é só tirar o motor de partida do lugar. Vou tirar o parafuso de cima lá, que está solto também, porque senão vai cair aqui. Daqui a pouco eu volto a mostrar. Bom, aí está o nosso motor de partida solto, desligado. O parafuso de cima aqui, bem comprido. Aí depois que sai do lugar, a gente consegue desligar os parafusos do automático. Fica bem escondido. Agora eu vou levá-lo para a bancada e fazer o serviço necessário. Já tem até um reforço de energia aqui, do positivo. Podia estar chegando pouca energia aqui. Depois eu volto a mostrar mais. Bom, estou com o motor de partida aqui na amostra. Eu já até comecei a desmontar aqui para adiantar, para não ficar muito longo o vídeo. Aqui eu tiro essa porca. Tem esses dois parafusos em cima aqui, que é o parafuso que prende o suporte de escova. E aqui nós temos dois parafusos de fechamento. Um parafuso comprido. Vou tirar a tampa aqui. Aí já descobre o suporte de escova. Vou tirar esse terminal dele aqui. Aqui agora é o seguinte. Eu uso colocar esse suporte aqui, para as escovas não recolherem, para não ter problema de soltar. Só que o suporte aqui não solta. A escova é encaixada do outro lado, então não tem problema. Vou tirar aqui, já tiro a carcaça. Olha o que eu já vejo aqui. Só três escovas. E justamente uma escova opositiva, ela está travada aqui. Por que ela está fora aqui? Parece que essa mola aí está quebrada. Vamos ver as outras molas. Olha lá. Então, isso aí vai ser a causa do problema. Ele está funcionando com a metade da potência dele. Nós temos quatro bobinas aqui dentro. Ele está funcionando com duas só. Então, eu vou verificar o que ocasionou isso aí. Por que essa escova está dessa maneira. E daqui a pouco eu volto a mostrar mais. Olha só qual é o problema. A mola está encaixada fora da posição, está vendo? Por isso que ela pareceu mais curta. Olha as outras lá no centro certinho. Onde ela encaixa ali, ela está fora do encaixe dela. Vou posicioná-la aqui e volto a mostrar. Bom, eu posicionei a mola no lugar certinho dela. Olha lá. Ela pega em cima da escova. Agora aparecem as quatro escovas ali. Então, esse é o problema. Com certeza. Agora, vamos aproveitar que está fora aqui. Nós vamos dar uma limpeza, dar uma revisão. Montar. Assim que estiver pronto. E colocado no carro, eu volto a mostrar lá. Bom, motor de partida reparado. Já está montado no carro. Agora, vou fazer o teste para ver. Chave ligada. Funcionou uma assim. Mais uma partida. Certinho. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Funcionou uma assim. Bom, agora eu vou deixar o carro aquecer. Porque com ele quente, ele falhava também. Com ele frio, funcionou perfeitamente. E vamos aguardar agora. Na hora que chegar a temperatura normal do trabalho, eu volto a mostrar. Bom, agora depois do carro aquecido. Temperatura lá quase no meio da escala. Ela é do ventilador, já ligou. Ligou umas três vezes, tá? Então, está em temperatura normal do trabalho. Vou fazer o teste agora. O da partida. Mais uma. Mais uma. É isso aí, ó. Mais um problema resolvido pela Alta Elétrica Ney de Vinópolis. Minas Gerais. Gostaram do vídeo? Gostaram da dica? Dê um like aí no vídeo. E se não for inscrito no meu canal, se inscreva também. É o canal. É só digitar lá. Arroba. Ney Pereira Oficial. Já vai direto no meu canal. Se inscreva no canal. E ao se inscrever, não se esqueça de acionar o sininho no alto da página. Para que toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube avisa vocês. Muito obrigado por assistir. E até uma próxima. Mais uma partida. Tranquila.